Mitos e verdades sobre os seus olhos. Come cenoura, faz bem pra visão? Verdade! Verdade! Come cenoura faz muito bem pra sua visão. Sim, não é aquela coisa de vó, não. Come cenoura, meu filho, meu neto, que faz bem pra visão. Não, ela tem razão, tá? Dê razão pra sua mãe e pra sua avó. Se você falou pra ela que ela é mito, vai lá e pede desculpa pra ela agora. Pede pra ela fazer uma cenoura cozidinha gostosa pra você. Cozida, ou refogada, ou ralada. A cenoura é muito boa por conta dos beta-carotenos, da vitamina A. Então, sim, pode consumir bastante cenoura, tá bom? Que faz muito bem pra sua visão. Além da alimentação, você pode cuidar também com exercícios visuais, com técnicas de relaxamento, de fortalecimento, que já ajudaram mais de 5 mil alunos Olhos de Águia a enxergar melhor. E você pode enxergar melhor, sim. Eu falei tudo isso sobre os mitos e verdades. Até coisas engraçadas, verdades e mitos que às vezes você acreditava, ou alguém tinha contado pra você. Mas a real é que você pode enxergar melhor, sim, sem óculos e sem cirurgia, através de exercícios e técnicas naturais de visão. Eu curei o meu problema visual e ajudei mais de 5 mil alunos Olhos de Águia a enxergar melhor. É um método que tá se espalhando pelo mundo inteiro. E talvez chegue a hora de você conhecer. Então, se você quiser receber uma hora de prática de exercícios totalmente gratuita, é só você clicar no link que tá aqui ou tá aqui embaixo. Eu vou te enviar esse vídeo. É um vídeo de prática pra você aprender a enxergar melhor. Se você tá vendo esse vídeo aqui, não é por acaso. Esse mito ou verdade não chegou pra você por acaso. Chegou sim porque você tá precisando melhorar a sua visão, ou então tá precisando melhorar e dar dicas pra alguém que perto de você, da sua família, que precisa enxergar melhor. Então vai lá, deixa seu e-mail, recebe essa uma hora de exercícios. Você vai fazer parte da lista VIP que é totalmente gratuita e recebe conteúdos exclusivos meus sobre ginástica ocular. Nós vamos levar os seus olhos pra academia e você vai enxergar melhor a cada ano que passa. Então eu te aguardo lá nos próximos vídeos, tá bom? Beijo, mais visão é mais vida. Tchau, tchau.